Fala galera, este é o nosso canal Dicas e Dicas e seja você muito bem-vindo a este nosso espaço Gente, no vídeo de hoje eu quero ensinar você que está tendo algum probleminha de conexão do seu TV Box com a internet Você sabe que o TV Box hoje é uma coisa muito útil, você pode usar ele para acessar a internet, para acessar aplicativos Para você baixar aplicativos, enfim, tem uma utilidade enorme, afinal ele utiliza o sistema Android, beleza? Mas digamos que você tem o seu TV Box e por algum motivo você tenta acessar o YouTube, por exemplo E você não consegue porque vem esta mensagem Bem como outros aplicativos que você tenta acessar, como por exemplo a Play Store Mas você não consegue porque quando você tenta, vem esta mensagem Verificar a conexão, ou seja, você tem certeza que a sua internet está conectada Mas os aplicativos não abrem Eu vou te dar aqui algumas opções do que pode estar acontecendo E eu tenho certeza que uma delas vai te ajudar, beleza? Primeiramente gente, a gente vai entrar aqui em configurações No meu caso aqui está escrito configurar Mas no caso de vocês pode estar escrito configurações Ou até mesmo outra coisa Mas lembrando que todo TV Box com sistema Android Ele cai nesta página aqui, ok? E para resolver este problema gente É bem fácil gente, basta você vir aqui embaixo Onde está escrito localização ativada Apesar dela estar ativada, tem um comprimento que você tem que fazer aqui Você dá um leve clique sobre ela E você vê aqui em cima onde está escrito Modo somente no dispositivo Você clica sobre ele E ele tem três opções Alta precisão, economia de bateria E somente o dispositivo Mas para melhorar isso Basta você pegar o seu controle remoto do seu TV Box Vira aqui embaixo onde está a setinha Você aciona a seta Assim que você acionou a seta Você vai levar ela até a primeira opção aqui Alta precisão Você dá um clique sobre ela Vai te abrir esta opção aqui embaixo E você vem aqui embaixo em concordo, ok? Aí você dá um leve clique sobre concordo E pronto Esta opção aqui já está feita O segundo procedimento que você pode fazer gente É vir aqui gente Descendo mais abaixo em data e hora, ok? Vocês tem que colocar data e hora fornecido pela rede Você clica sobre ele E ele vai te informar a data e hora Só que mesmo você colocando data e hora fornecido pela rede Ele vai te dar a data e a hora errada Pois não são 14 horas e 49 minutos Então você vai descer um pouco mais até Fuso Horário Você dá um clique sobre ele E vai procurar Brasil, São Paulo, Brasília, ok? Vamos descendo aqui até achar algo que seja referente ao Brasil, ok? Olha só, me apareceu várias opções aqui do Brasil Se você morre em Manaus É claro que você vai colocar o Fuso Horário de Manaus Mas no meu caso aqui O Fuso Horário é São Paulo Ele poderia estar escrito Recife, São Paulo, Brasília, ok? Dá um leve clique sobre ele E aí basta eu voltar, ok? Aí agora eu vou simplesmente testar o aplicativo Vamos testar o YouTube Dei um leve clique sobre o YouTube E pronto gente, olha só Ele já não me mostra informação Que não está conectado à internet E pronto, ele já está funcionando perfeitamente Ok? Rápido, fácil, não tem segredo Mas tem uma última dica aqui Que esta é essencial gente Se por acaso Mesmo com estes procedimentos Os aplicativos não quiserem abrir Você vai fazer o seguinte Você vai no seu roteador E vai simplesmente desligar a energia dele Espera dois minutos E depois você volta a religar E depois você volta a religar Que os aplicativos provavelmente voltarão a funcionar perfeitamente Lembrando que você vai desligar por dois minutos Você não vai dar um reset no seu roteador Porque depois você vai ter que reconfigurá-lo Beleza? Então esta é a minha dica de hoje Como você resolver problema de conexão da sua TV Box Com a internet Beleza? Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês E se te ajudou em alguma coisa Deixa aquele like para a gente aí Além de ativar aquele sininho maroto de notificações Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente!